Uma obra importante para a mobilidade de Chapecó e região. Inauguramos o Elevado da Bandeira, um projeto muito aguardado pela população. Essa é uma das obras mais importantes de Chapecó. Eu sempre digo que dinheiro público não existe. Se engana quem pensa. A Prefeitura não produz nada, o Estado não produz nada, a União não produz nada. O dinheiro é nosso. O dinheiro é das pessoas. E se é das pessoas, sempre tem que voltar para as pessoas. Não pode virar só em forno de pagamento. Não pode virar só em outras coisas que não sejam obra, serviço, atendimento, melhoria da qualidade de vida das pessoas. A infraestrutura de Santa Catarina é tão importante para que a riqueza vá para o seu destino, dos grandes centros. A gente possa crescer, a gente possa desenvolver, possa gerar mais emprego. Essa é a nossa missão. Então Santa Catarina está no outro patamar. E isso a gente tem feito com muito trabalho. Nosso Estado de Santa Catarina é o Estado vencedor. Que Deus nos abençoe. Um Estado que não perde para ninguém. Acima de tudo pela qualidade do seu povo. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. E essa obra. Que Deus nos abençoe.